Música Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo Estamos iniciando nosso programa semanal para que você fique por dentro Essa semana apresentada por mim e pelo recém-operado aí, Carlão, né? Deu um susto no povo aí, resolveu produzir Por que você não come carvão, Carlão? Já que você vai produzir perda, pelo menos produz diamante, né? Verdade, convertei, né? É, já que vai, pelo menos produz uma perda preciosa Mas essa semana a gente tem bastante assunto aqui para tratar, né? Então vamos tentar ser sucintos Eu sei que você e o Márcio, o Fluxo, o Fluxo, o Fluxo, o Fluxo, a Carnaval Vamos tentar ser sucintos para não ficar muito extenso o programa Então nós temos, temos que falar da formatura, de lei que proíbe o fumar em parque Do cadastro da... Do CRAF É isso, do CRAF, né? Para a ampliação do... Do tempo, isso Do tempo do registro Vamos falar bastante sobre a falta de organização que os nossos gestores estão tendo Tentar acontecer umas coisas feias aí A gente precisa falar um pouco disso E vamos falar também do andamento de como estão as coisas lá em Brasília E responder aí umas duas perguntas, né? Verdade No último programa a gente falou que ia falar um pouco sobre o tema assédio moral Infelizmente não foi possível a gente fazer isso hoje, né? Para não prolongar ainda mais o programa Tem que ser um programa só para isso Inclusive eu estava lendo hoje Agora há pouco até Hoje é sexta-feira, estamos gravando na sexta-feira Uma coisa sobre assédio Um texto da prefeitura sobre assédio Era assédio sexual, né? Explicando lá como é que é É legal a gente fazer um programa especial só para tratar disso, né? Mas é que vem tanto assunto, né? Acontece tanta coisinha que aí a gente não... Acaba não conseguindo Mas nós estamos organizando uns cursos Aí talvez a gente faça isso em forma de curso, né? Aí para o pessoal Mas vamos lá Assim, essa semana, né? No sábado teve a cerimônia de formatura aí de mais 166 colegas, né? Turma 63B Verdade Legal Mais reforço para a rua Mais gente para ajudar a carregar o piano aqui fora Sejam todos bem-vindos A rua devem se apresentar Eles estão ensaiando para o desfile de 7 de setembro, né? Bacana Depois de 7 de setembro devem ir para as unidades, né? Isso é legal Parabéns para todo mundo que conseguiu passar por essa etapa E vamos tocar o barco aí para frente agora, né? Sejam bem-vindos O povo está ansiosamente aguardando esse reforço aí nas mãos, né? Com certeza Isso, né? Foi uma cerimônia bem legal Eu estive lá, assisti Eu vim do Rio de Janeiro, cara Cheguei duas horas da manhã em casa E aí fui lá para acompanhar a cerimônia Porque eu acho que é importante a gente estar lá Representando todos os colegas que não estavam, né? Cara Também hoje foi sancionada a lei que proíbe fumar em parques Então, a partir de agora é proibido fumar em parques Até aí, o que isso interessa para a gente, né? Nos parques municipais A prefeitura tem 60 dias para emitir um decreto regulamentador O que esse decreto vai dizer? Quem fiscaliza Como fiscaliza E quais são as sanções Porque me parece que tem multa, né? Se a pessoa for pego fumando em parques Por que a gente trouxe esse assunto aqui? Porque isso vai cair no nosso bolo De alguma forma De alguma maneira Ou a gente vai fiscalizar diretamente Que pode ser Ou Vamos proteger a gente Ou a pessoa que vai fiscalizar Então, para que todos fiquem sabendo A partir de agora Não pode mais fumar Nos parques municipais Com exceção Vai ter um fumóbulo em cada parque Foi lá uma emenda Uma coisa, né? Vai ter um fumóbulo nos parques Porque tem gente que não aguenta ficar sem fumar Mas em todas as áreas dos parques Não vai ser possível Isso vai ser uma coisa Quero ver como é que vai fazer isso Aí tem o parque de Ibirapuera Todo mundo pensa no parque de Ibirapuera, né? Ok, mas quero ver como faz isso No Vila do Rodeio Que é lá na cidade de Tiradense É, lá no Vila do Rodeio No Parque do Chuvisco No Halsejas e tal Porque é proibido fumar em qualquer parque Não é só no Ibirapuera, não É só nos parques que é frequentado Pelo pessoal mais abastado Digamos assim, né? Outra coisa Então, mas aí a gente vai informando À medida que esse assunto for avançando A gente vai trazendo as informações Eu espero, espero honestamente Que a instituição se prepare Se prepare pra isso, né? A semana passada, cara Você que apresentou o programa com o Marcio E aí vocês falaram De um serviço aí Que a gente tá disponibilizando Pra ajudar os colegas Que precisam ampliar O prazo do registro de arma de fogo E disponibilizando um e-mail Pra que as pessoas mandem as informações Pra gente A gente tem uma interface Na com a Polícia Federal Vamos encaminhar os dados E a Polícia Federal Vai encaminhar os registros Com a nova data Pro e-mail das pessoas Né? Assim, bem legal Nós já recebemos uns 300 e-mails Mais ou menos Verdade Bastante, bastante gente Tá mandando Mas tem algumas coisas Que a gente precisa orientar o pessoal Então na segunda-feira agora O Leonardo já vai mandar o primeiro lote Que são mais ou menos uns 300 Só que tem algumas pessoas Primeiro Tem que ficar muito claro Se o seu registro A data de validade Era até o dia 15 de janeiro Não dá pra prolongar a data Você vai ter que fazer um novo registro Isso Vai ter que seguir todo o protocolo De fazer um novo registro Na verdade, se ele venceu Antes de 15 de janeiro Não dá Não, antes de 16 A data é 16 A partir do dia 16 Já tá sobre o novo decreto Já prorroga Até o dia 15 Ele tava vencido Então tem que fazer um novo registro Todo aquele procedimento Não adianta mandar Um e-mail pra gente Que não vai rolar Isso agora Se ele for vencer após o dia 16 Dia 16 E o dia 16 em diante Tá redondo Tá redondo Aí a gente vai mandar as informações E vai encaminhar Ok Isso é uma coisa importante De a gente ressaltar A outra coisa é Mande as informações Somente naquele e-mail Que foi falado Que tá sendo colocado aqui Que é o faleconosco Arroba sindiguardas Da sua cp.org.br Só nesse e-mail Não adianta mandar no meu WhatsApp No WhatsApp do Carlão No meu e-mail pessoal No e-mail O Márcio mandou um e-mail Do Assim Que é daquela lista de e-mail Né Que é do Isso Que é o newsletter Não adianta responder naquilo Que tem gente que respondeu naquilo Não vai É só Não fale conosco Então Se você não Não mandou nesse Né Mas de qualquer maneira Tem 300 que conseguiu mandar No lugar certo Né Nem todos Alguns estão com a data vencida Esses não serão encaminhados Mas os outros Tá ok E pode continuar mandando Né E que a gente vai Vai encaminhar pra lá Isso Inclusive A guarda gostou O pessoal da DIP Pediu Quando vocês Receberem aí Manda um aviso pra gente aqui também Pra gente poder Tá Beleza O que puder fazer pra ajudar A gente vai ajudar Ok Porque nós queremos Contribuir Com o próximo assunto Que nós vamos falar Que nós vamos demandar Um pouco mais de tempo Queremos contribuir Com a organização Da instituição Porque nós estamos Sofrendo muito Nós temos muitos problemas Temos pouco efetivo Né Muita demanda Tem tudo isso Mas É Você Demonstra Que é um bom gestor Um bom gestor É o que administra A escassez Não é o que administra A fartura Chama pra si os problemas É Administra a escassez E nós estamos tendo Muitos problemas Eu vou te contar Uma história Pra você Pra você ver Isso Isso que eu vou te falar É real Então vou te dar um exemplo Imagina Seis Seis indivíduos Você tem que Você tem que distribuir Seis pessoas Na escala de serviço Seis Eu vou dizer Quem são as pessoas Ok Certo Você tem um CE Credenciado Certo E um CE Não credenciado Certo Isso Você tem um terceira classe Credenciado E um terceira classe Não credenciado Certo E você tem um subinspetor Credenciado E um subinspetor Não credenciado São essas seis pessoas Você tem que Com essas seis pessoas Você tem que Escalar duas viaturas Duas remissões de viatura E colocar Uma pessoa dela Só na sentinela Dessas seis Como você escalaria Essas pessoas A primeira viatura Ia ser composta Pela terceira classe Como motorista Ok O sub Como encarregado Ok E o E o E o CE Como auxiliar O O CE? Não, não O terceira classe Como auxiliar O terceira classe Que não é motorista Vai como auxiliar Ok Maravilha Certo Aí a segunda seria O CE Que é motorista Ok E o outro E o sub E o outro subinspetor Não sei E o CE E a sentinela Que não é credenciada A sentinela Quanto tempo você gastou Para pensar isso? Um minuto? Agora eu vou dizer Como estava na escala Como estava na escala Na escala estava assim O CE Que é motorista Estava na sentinela Certo Aí uma viatura O motorista Era o terceira classe Correto Ok O encarregado Era o CE Não credenciado Mas tinha dois sub É Era o CE Não credenciado E o terceira classe Era o auxiliar Dessa viatura E a outra viatura O encarregado Era o subinspetor E o motorista O outro subinspetor E a outra viatura Ficou com o CE de encarregado Ficou com o CE de encarregado E uma viatura Com dois subinspetor Nossa Todo mundo sabe Que o terceira classe Não pode ser sentinela Isso O CE Não tem que ser encarregado É É só na excepcionalidade Na falta e tal Mas estava desse jeito Na escala Cara Assim Isso daí Não é falta de recurso Tá certo Não é excesso de demanda Isso daí é falta de gestão É gerenciamento Eu conversei com o comandante operacional Dessa unidade E falei Olha Como é que pode isso E a pessoa ganha pra isso Ela é paga pra isso Hoje é o dia do pagamento Eu tenho certeza Que ela não vai devolver Cara Eu escalei mal Essa semana O pessoal Pus um CE de encarregado E dois subinspetores Na mesma viatura Eu vim aqui devolver Essa grana Que eu recebo a mais Por ser chefe Ninguém devolve Talvez seja por isso Que as pessoas Não conseguem Majorar a jornada Essa da forma correta Então Nós vamos chegar nisso Aí Essa semana também Eu Teve uma operação No Largo da Concórdia Aí eu fui lá Fui lá dar uma olhada Cheguei lá Umas Dez horas Mais ou menos O prefeito Tinha acabado de ir embora A secretária Aquilo é o etor do lado Aí o que eu encontrei lá Tinha 122 guardas lá Escalados 122 Quantos inspetores tinham lá? Tem pelo menos uns 3, né? Então Se fosse guia risca O que está na legislação E o que tem na instituição 7% Deveria ter pelo menos 7 lá 7, tranquilo É Mas aí você desconcentra Ok Mas você tinha que ter uns 4 É Quando você não se returou Para 122 guardas, né? Tinha 0 Nossa Zero inspetor Nenhum Nenhum Tinha 2 subinspetor Cuidando de 122 guardas Aí lá Lá onde era para o subinspetor Ser encarregado Da viatura Põe o motorista No lugar onde o subinspetor Não tem que ser o encarregado Da operação Põe de encarregado Estava de encarregado Não tem sentido E não era só o subinspetor Que não tinha lá Para o 122 guardas Sabe o que também não tinha? Não tinha um copo d'água Aí eu entrei em contato Com o comandante operacional E tal Aí chegou 10 caixas de água 10 caixas de água Então tinha O que não tinha era a organização Não era a falta de Não era a escassez de recursos É porque a gente falando assim Quando a gente imaginar Tem 4 inspetores E o restante E depois tem os subinspetores De CD comandando as frações Ah isso Tá ok Fica pelo menos demonstrado ali Que aquela operação Vai ter uma certa eficiência Pois é Que você tem os gestores Que tem maior poder de decisão Não e assim E estava a TV Globo lá Aí a TV Globo foi lá Perguntar alguma coisa Coitado do subinspetor Ele vai pôr o dele na reta E responder Ele não recebe pra ele Porque as vezes Esse subinspetor não tem a informação correta Pois é Felizmente os dois estavam lá Empenhados Esforçados Trabalhados Não tem nenhum reparo a fazer No que eles estavam fazendo lá Porque inclusive estavam fazendo pra mais Mas não é a atribuição deles Não eram eles que tinham que estar lá Agora tem quatrocentos e tantos inspetores Como é que pode uma operação dessa magnitude Não ter ninguém lá Onde estão esses inspetores? Então essa é outra coisa De falta de gestão Isso não tem a ver com recurso Não tem a ver com efetivo pequeno Não tem a ver com nada disso Tem a ver com gerenciamento De como é que gerencia A falta d'água lá Mas a falta de gerenciamento E aí o coitado do subinspetor Ligou na base E sabe qual a resposta Que o inspetor que estava lá Falei Ah, aqui só tem de galão E pronto Não foi E falou Eu vou atrás Não, só falou Aqui só tem galão Não, e você Fazendo o seguinte Provavelmente essa operação Correu o risco De ter extrapolado Às horas Porque não tinha ninguém Para tomar a decisão É, não Até que não Os meninos lá Os meninos lá Desenrolou bem A outra coisa Com relação A essa coisa de água Hoje, sexta-feira Tem um ensaio Por dia E sete de setembro As pessoas Estavam escaladas Às oito lá Que hora que a água chegou Quase no termo Às onze Às onze Como pode Isso O jogador Chegar antes da bola No campo Né Aí uma outra coisa Que é problema sério De organização Vira a tela aí Para mim Zeca Para o Não Vou girar a tela aí Ele virou O computador De costas Para mim Aqui É Que tem tido Muita reclamação Mas de gente Mandada A fazer exame Psicológico No dia de folga Isso Sabe As pessoas Só lembram Das ordens De serviço Que convém Existe uma ordem Interna Que é a zero Sete De quanto Do comandante Interno Menezes Isso Né Ela diz Claro Está escrito Com todas as letras Como fazer O servidor Tem que ser mandado Fazer o teste Psicológico No dia de serviço Está escrito É uma ordem Não é para escolher Ah eu escolho Cumpri Eu não escolho Não cumpri E lá está o passo a passo De como fazer Está desenhado Está desenhado Então assim Gestores de unidade Depois que a gente Dá nome aqui O povo fica Fica magoado Né Ai vocês estão expondo Não somos nós Quem expõe a guarda É quem coloca 122 pessoas Numa operação E não põe um copo d'água Não sou eu Que expõe Não é Ai a gente está comendo Quem expõe a guarda É quem manda o servidor No dia de descanso Lá para fazer O teste psicológico Depois que ele trabalhou No dia anterior E tal E aí O índice de reprovação Coge o risco de aumentar E ficar sem esse servidor Ela é ótima a ordem Ela é muito boa É só para você ser cumprida Não tem problema nenhum com ela A ordem é ok Eu acho que tem um caso desses Acho que é na filha mariana Eu vou me explicar direito Ainda não querem colocar As 12 horas Não é então Manda o cara na folga Descumprindo uma ordem Está descumprindo a ordem E descumprir a ordem Não está em dia com ordens e tal Está sujeito a ser penalizado Né E ainda quer penalizar mais E ainda o servidor Né Colocar só as 4 horas É Que está errado Nem vou entrar na portaria Meia 1 aqui de novo Porque isso Enfim Enquanto alguém Não for penalizado Parece que o povo Não aprende E não tem necessidade Do sindicato Cobrar Cobrar a penalização Nessa Não 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 tem isso Nós queremos que resolva Não queremos que ninguém seja punido Mas as pessoas recebem Para gerenciar Tem que gerenciar É Porque a administração pública Ela pode rever seus atos E corrigir Putsa Bom Agora vamos falar Como é que está Como é que está a vida Lá em Brasília Né Essa semana Semana passada Eu estive em Brasília Estive no Rio de Janeiro Participando de uma atividade Lá também Tem a ver com a questão Da previdência A convite do vereador Jones Moura Lá do Rio Na Câmara Municipal Lá enfim O Evandro E o inspetor Pereira Né E o Pereira Que é diretor eleito Ainda não é impossável Mas já está trabalhando Está usando as folgas dele Passou essa semana Lá em Brasília Com o Evandro Aprendendo como é que funciona Lá os corredores Vendo as coisas É E ele O Rafael Foi comigo Por Rio de Janeiro Também Na folga dele De Magro Acordamos Saímos cedo E ele chegou em casa De Magro E no outro dia Ele foi no horário Não faltou Não atrasou Trabalhou direitinho É bom ressaltar isso Nós estamos Na outra Até falei já isso aqui Alguns dias Para que a gente consiga Uma emenda Lá No Senado Conseguimos já Uma emenda Que foi apresentada Pelo senador Humberto Costa Que é do PT Do Pernambuco Ele apresentou Lá já Uma emenda Para entrar na discussão Eu estou indo Para Brasília Na segunda-feira Na terça-feira Eu tenho reunião Com outro senador Para ver se a gente Consegue construir Uma outra emenda Apresentar Uma outra emenda Mas a gente É bem honesto em dizer Que a possibilidade De aprovar emendas Na PEC 06 Não é breve Ela é pequena A discussão maior Vai ficar na tal Da PEC paralela Na PEC paralela Só que é importante A gente ter emendas Colocar a emenda Em discussão Lá durante Durante a PEC 06 Para que a gente Tenha a porta aberta Digamos assim Uma força Isso mesmo Um senador mais sensibilizado Para a discussão Dessa bendita Dessa PEC paralela Porque assim A luta Nós não vamos desistir Mas a luta é dura Não é moleza E é cara também E a gente está sempre Chamando O pessoal A responsabilidade De ajudar Contribuir nessa luta E a única forma De você ajudar Contribuir nessa luta É se filiando Ao sindicato É contribuir financeiramente Com a mensalidade Com esse recurso Que a gente vai para lá Que paga As passagens Eu vou de carro Para Brasília Vou comer o carro Combustível Pedágio Essas coisas todas Vai ser custeada Alimenta Ok Não tem Mas E é interessante É interessante perceber Que os governadores Se articulam Os prefeitos Se articulam E se a gente Não fazer isso também É Ficar para trás É uma luta Grande 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 Mas ela tem que ser feita E são um dos instrumentos Das armas Para fazer Agora Que faz parte da luta Também Foi Está sendo discutido Na Câmara Um projeto de lei Eu não me lembro O número agora Acho que é 3732 Mas o Zé Cabal De trocar o número Vai colocar ele aqui direitinho Que ele altera O estatuto do desarmamento Questões do estatuto De desarmamento Inclusive o tocante Ao porte de arma Pessoal Institucional O relator Desse projeto É um deputado Aqui de São Paulo Ele chama Alexandre Leite Ele é filho do vereador Milton Leite Aqui da Câmara Inclusive E o Evandro Nós através do Evandro Conversou A semana passada Com o deputado Kim Kataguiri Que é do mesmo partido E tal E conseguimos Que o próprio relator Sem precisar de emenda Quando a gente consegue convencer O relator A vida fica tão mais fácil Que já no relatório dele Ele já produzisse Algumas alterações Que nos interessam Que nos atendem muito Quais são as coisas Uma que para São Paulo Não tem tanta importância Mas que para as guardas Num contexto geral tem Que é a retirada Do limite populacional Para que as instituições Possam ser armadas Então isso A partir da aprovação Dessa lei Qualquer guarda Do país Que queira Poderá se armar Acaba com aquele negócio Tem 50 mil habitantes Tem isso Tem aquilo Então Isso garante O porte de arma institucional E o porte de arma pessoal Para qualquer guarda De qualquer cidade Independente Do limite populacional Isso é um avanço É uma vitória grande Importante Né Outra coisa O porte de arma Da arma particular Ele passará A ser nacional Acaba com essa territorialidade Acaba com a territorialidade Do porte da arma particular Ah E eu só posso Ir Até Itapeba Na última cidade Do lado de cá Até Bragança Paulista Eu posso Ir Entre É Se eu passar Para lá Eu não posso Mais Né Então Que o nosso É no No estado Né Ele passa A ser national Não clara Para poder Para a Bahia Para a arma E tal O legal Porque as instituições As prefeituras Vão estar voltadas A investir na capacitação Isso, sai dessa coisa. A outra coisa é que as instituições poderão, acaba com aquele negócio de calibre irrescrito, autoriza a utilização daquelas armas de calibre irrescrito para a instituição, não para os indivíduos, para a instituição. Então, assim, o projeto tem um pedido de urgência para votação, ele deve ser votado na terça-feira, eu estarei lá em Brasília, vou acompanhar, passo as informações e tal, vai ser um dia corrido pra caramba lá, mas me parece que está na pauta para ser votado na terça-feira. Temos que agradecer ao deputado por ter sido sensível ao nosso pleito, colocou lá no relatório, é um avanço muito grande e, assim, nem só de dureza, porque a luta é dura, mas é legal, a gente tem que comemorar quando a gente consegue alguns avanços. Então, estamos avançando nesse segmento aí. Estamos indo bem no tempo, hein, Carlão? Você não falou muito, aí temos algumas perguntas, Zeca? Bom, vamos lá. Rosana Santos, senhores, convocação de serviço através de rede social WhatsApp tem validade? Já imagina a resposta, mas quero ouvir dos senhores. Obrigado desde já e parabéns pela gestão. Então, Rosana, eu não sei que resposta você imagina que eu vou dar, mas aí eu vou remeter à portaria 61, porque da mesma forma que eu cobro gestores, no cumprimento da portaria 61, eu tenho que ir lá também para os deveres, tá certo? Os direitos para os deveres. O que a portaria 61 fala? Que, vamos falar de escala de serviço. As escalas, elas têm que ser fixas, elas têm que ser fixas, né? E planejadas. E planejadas. Isso quer dizer o quê? Que você não tem que ficar ligando na base para saber seu horário, né? Verdade. Você não tem que ligar na base para saber seu horário. Você tem que saber que seu horário, se é do plantão ímpar das 6 às 18, você não tem que ligar para saber se você mudou seu horário, nem nada. Você vai no plantão ímpar das 6 às 18. Qualquer alteração que tenha, você tem que ser informado. E aí, de que maneira a unidade vai te informar? Para convocar para alguma escala, para alguma coisa? Através dos meios de comunicação que você tem. E lá está dizendo que você é obrigado a manter seus meios de comunicação atualizados. E-mail, números de telefone e tal. E o WhatsApp é um meio de comunicação. Ele é um meio de comunicação. Assim como é o telefone, como é o e-mail, enfim. Então, você pode ser oficialmente avisada de alguma coisa pelo WhatsApp. Não tem ilegalidade nisso. Eu não sei exatamente de que tipo de convocação você está falando na sua pergunta. Então, eu não consigo respondê-la objetivamente. Se você puder, inclusive, mandar, ó, a convocação foi para tal coisa. Aí, possa ser que... Por exemplo, você não pode ser convocada para depor pelo WhatsApp. Vai ter que ter uma convocação lá no diário oficial. Agora, você pode ser avisada pelo WhatsApp que saiu a convocação no diário oficial. Por exemplo... Caso você não tenha nenhum meio de comunicação para a administração pública comunicar com você, aí você vai ter que fazer um relatório informando que você não tem e que, a partir daquele momento, você que vai ser... Vai ser obrigada a ligar para... Aí, aí sim. Você não tem celular. Se você não tem celular, você não tem WhatsApp. Não tem mais telefone fixo que está perdendo... É, ninguém tem. Só que ninguém tem mais telefone fixo. Você não tem telefone, né? Que é muito difícil. Ninguém tem nenhum celular, nenhum telefone, nenhum meio de comunicação. É raro. Mas pode ser que tenha alguém assim. Aí, nesse caso, quando a administração fica impossibilitada de te informar de qualquer alteração, você se obriga a ficar buscando essa informação. E lá no orelhão ainda existe o orelhão? É. Põe uma ficha, né? Nem ficha. Minha filha nunca nem viu ficha, né? Põe o cartão lá, enfim. Mas, então, assim, pode... Pode te mandar pelo WhatsApp. Não tem... Não é ilegal, né? O que não pode é te convocar para ir no... Para alguma coisa que é um ato oficial, que é obrigatório, não. Mas se é coisa de escala e tal, qualquer alteração em escala, se foi convocada, sei lá, para ir desfilar no 7 de setembro, é escala, né? Então, ao invés de você se apresentar aqui na base, é para você se apresentar em tal lugar. Isso daí não tem ilegalidade. Eu não sei se a resposta que você imaginava era essa, mas essa é a resposta correta, né? E é interessante que se o comandante tentar ligar para o colega e o colega não conseguir atender, o comandante também pode, né, comunicar o fato, para ele entender o que você não conseguiu atender o telefone. Exatamente. Você tem a obrigação de manter os seus meios de comunicação atualizados. Isso está na mesma portaria que dá direito a uma hora e meia pela jornada. Mas que a gente vive cobrando aqui, né, também vale para outra coisa, né? Dá uma certeza. A outra pergunta ali é do Wallace Patriota. Ajude-nos a cobrar os coletes balísticos. Estamos sem colete. Assim, eu não sei exatamente quem ele é, mas eu estou imaginando que tem alguns colegas, eu vi, tinha 50, 51, mais ou menos uns 50, que os coletes venceram. E estava com aquele problema, né, de que os coletes do tamanho era diferente, que tinha que mandar para a empresa cortar e tal, não sei o quê. Foram mandados, inclusive eu vi no Diário Social de hoje, autorizando a viatura sair fora do município para retirar esses coletes. Então, eu imagino que se você já não recebeu, né, esses coletes, ele já deve estar chegando na sua mão, porque os coletes cortados já vieram. Então, isso me parece que esse problema, pelo menos por esse momento, está resolvido. Pode ser que na sua unidade ainda não chegou, em você e tal, não sei exatamente qual é o caso. Quando mandar as perguntas para a gente, manda o mais detalhado possível, né? Não é que fazer uma pergunta genérica, a gente vai dar uma resposta genérica, supondo alguma coisa, enfim, né? Mas, assim, por essa semana, são esses os assuntos. Continue mandando perguntas, mandando as dúvidas, né? Curtindo, comentando, compartilhando o nosso programa, para fazer a informação chegar ao máximo de pessoas possível. E toda semana a gente está aqui de volta para que você fique por dentro. A semana que vem não serei o que eu vou apresentar, porque eu vou estar em Brasília, vou passar, vou na segunda e vou ficar duas semanas lá, né? Volto no dia 13. Mais vai estar o Carlão, o Leandro, o Radimacher, tem muita gente aqui, a Adiléia, a Sara, a Valéria, o Março, que seguramente conseguem dar as informações aí, para que todo mundo fique por dentro. Com certeza, com certeza, nós estamos preparando um programa que vai falar sobre o assunto assédio moral, né? E que todos tenham um bom final de semana. É, porque é uma coisa que está aumentando muito na instituição, assédio moral e assédio sexual. Está chegando muita demanda disso e a gente vai ter que tratar isso bem especificamente, porque a coisa não está legal. Então, fique por dentro e até a próxima semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final de semana.